Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, bem espaçosa, ali é o fundo da porta de entrada. Bem aqui na entrada, o lavabo. O apartamento está muito bem conservado, aqui é bem tranquilo, varanda. Agora vamos conhecer os quartos. Começando aqui pela primeira suíte. Ela tem a varanda. Armário embutido. O banheiro dessa suíte. Entramos aqui na segunda suíte também, com varanda. Aqui tem um closet. E o banheiro com banheira. Agora entramos no terceiro quarto. Aqui de frente, o último quarto. Entre eles, o banheiro. Agora vamos voltar ali para a sala. Onde temos acesso. A cozinha, bem espaçosa. Cabe uma mesa grande aqui. A área de serviço, aqui a entrada de serviço. O quarto e o banheiro de serviço. O banheiro de serviço, aqui é uma suíte. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigado.